O que é que pode aguentar esta criatura? O pior é que eu gosto dele, viu? Isso que eu não consigo entender. E a recíproca é verdadeira, Cris. Tá bom, então fala. Vamos entrar no assunto, gente. D'Anton Brasil, primeira loja escolhida pela Telesp celular para entrar no seu sistema online. O que significa isso? Você pega a sua cartinha que você está recebendo, traz para D'Anton Brasil aqui na Oscar Freire ou em qualquer loja da D'Anton Brasil e nós vamos habilitar o teu telefone na hora. É óbvio se não der problema nenhum no sistema. Mas nós estamos em linha direta com a Telesp. Primeira loja escolhida para ser plano piloto da Telesp celular. Dá um tal online. O que você está esperando é para pegar a sua cartinha e vir aqui comprar. E comprar o quê? Dá para nada. Você pare de falar e vamos dar preço, porque você é impossível. O H620 da Ericsson. Nós, como uma revenda autorizada da Ericsson, te oferecemos esse aparelho no melhor preço de mercado. Manual em português, garantia de um ano, bateria de 28 horas, pequenininho com 30 memórias alfanuméricas, quatro parcelas de R$ 78,00 ou R$ 296,00 à vista. O top de linha da Ericsson F738, um aparelho maravilhoso, pequenininho, muito lindo, com uma bateria de 22 horas, carregador ultra rápido, quatro parcelas de R$ 155,00, ou R$ 589,00, a vista que significa 5% de desconto, tá? E para fechar, né, que mora? Um aparelho sensacional, custo-benefício maravilhoso, bateria de 36 horas, alta recepção, quatro parcelas de R$ 68,00, ou R$ 259,00 à vista. Avenida Paquembu, 1.284-862-0102, Oscar Freire, 8-5-3-9-8-0-0-0, Lapa, 3-6-4-1-3-8-3-3, Tatuapé, 6-9-4-1-0-200, e uma franquinha Moema, 5-7-5-1-5-7. O que você está esperando? Traz sua cartinha aqui, para habilitar na D'Ontal Brasil, online, primeira loja de São Paulo.